Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos mostrar um microscópio diferente, bem interessante para bancada. Ele tem um pedestal e com isso ele fica a uma distância considerável da bancada, permitindo a bancada totalmente livre, com altíssima resolução e alta qualidade também, podendo fazer gravações diretas, com saída HDMI direto para o monitor ou com saída USB direto para um software. Ele tem as duas formas de controlar. Ele vem no formato de kit, a gente monta ele aqui com grande facilidade. Eu vou mostrar para vocês aqui as partes que vem. Primeiro vem o suporte, na verdade é o pedestal. Esse pedestal é um pedestal similar ao usado em microfones, tá? Então a gente abre aqui e vai fixar aqui e desse lado tem a parte essa parte aqui que é fixado na bancada, ok? Através dessa borboleta. Então eu vou fixar ele aqui e depois nesse pino padrão aqui de câmeras. Então vem com esse suporte, vem aqui nessa caixa principal o controle dele basicamente é aqui nesse conjunto aqui feito em alumínio e por aqui eu tenho todos os comandos que eu posso dar no caso de usar a saída HDMI porque eu posso sair com o vídeo direto pro monitor é onde eu consigo a maior resolução em HDMI ele vai ter uma definição é uma resolução de mil novecentos e vinte por mil e oitenta a sessenta FPS bastante razoável, né? Full HD aqui e na saída USB ele vai ter a mesma resolução mil novecentos e vinte por mil e oitenta só que a trinta FPS no caso de você fazer algum tipo de gravação, ok? Ele também tem a possibilidade de colocar uma uma memória aqui e gravar diretamente os vídeos ou as fotografias que você tirar na memória se você usar USB você vai sair por aqui ele já alimenta aqui o microscópio e também transmite os dados portanto é só essa conexão e se usar HDMI você vai usar o cabo HDMI aqui e aqui a fonte de alimentação ele vem com a fonte de alimentação fonte de alimentação aqui de cinco volts não essa aqui eu acho que são doze volts de alimentação mas ele já vem com ela aqui é onde eu vou encaixar minha lente principal a lente vem separada a lente é a grande vedete aqui do desse microscópio ele vem como TV Lens ok? é uma lente muito especial ela tem o equivalente digamos assim é uma lente trinta e cinco milímetros, né? e ele tem uma resolução o range de resolução de cinco megapixels e uma abertura de um ponto oito, ok? olha ela é toda em alumínio e você tem ajuste aqui de abertura você pode fazer ajuste de abertura e ajuste de foco então removendo aqui a gente vê a qualidade da lente removendo aqui no final também nós vamos fazer a conexão dela no módulo de controle inclusive fazendo abertura aqui deixa eu ver se dá pra gente ver não sei se vai dar pra ver aí na câmera por causa do reflexo mas ó dá pra ver ela abrindo e fechando o obturador ok? tem essas travinhas aqui e as marcações é uma lente de alta qualidade essa lente vai vir aqui ó nessa parte a gente vai tirar aqui ó a proteção e ela é montada aqui diretamente no controle emroscada aqui né vou enroscar a lente aqui ok e aí está a minha unidade pronta de microscópio claro vou botar aqui no suporte e fazer os devidos testes então duas formas de operar né a forma de operar via HDMI é interessante porque você tem um controle remoto então você pode fazer o zoom daqui ampliar ligar menu e fazer vários ajustes por aqui sem ter que mexer na caixinha é interessante o uso do controle remoto e se for usar USB você não tem um monitor disponível mas tem um PC você vai baixar o softwarezinho e instalar é um software muito completo também vou mostrar aqui a tela dele que permite vários ajustes e gravações não só de vídeos como de fotos também ok? Então ele é excelente pra bancada porque ele fica fixo né você não é tipo aqueles outros menores portátil que você vai tirar e vai usar eventualmente esse daqui vai ficar lá lá em cima no alto sempre apontando aqui pra pra sua bancada e quando você precisar você vai ligar e ver no seu monitor ou no PC a saída dele ok? Bom acompanha também o cabo HDMI já vem com cabo HDMI adaptadores pra tanto pra fonte quanto pra outra fonte porque ele vem também com uma luminária e acompanha uma luminária pra você se necessário eu testei aqui sem ela e ficou muito bom mas se você precisar fazer uma iluminação aqui ó uma luminária flexível né com luz de LED que você vai fixar pode fixar aqui no próprio emborrachado aqui no próprio suporte e vai conectar com essa outra fonte que veio né tem um interruptor e vai fazer foco e melhorar a iluminação do ponto que você está fazendo a sua visualização com o microscópio ok pessoal então mostrando aqui desmontado a gente monta ele e faz os testes necessários vamos lá bom pessoal então ele tá aqui montado já coloquei ele aqui devidamente montado ligado no cabo USB 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 está ligado lá no computador o computador eu instalei o software que veio da Hire que é a marca desse módulo aqui a marca do software software é bem completo ele permite além de visualizar e alterar a imagem durante a visualização você pode também editar essa imagem ou vídeo tá na própria no próprio software com vários recursos então coloquei essa plaquinha aqui pra gente observar aqui no software ele já identificou aqui o modelo HY 20 307 eu vou clicar aqui e ele já inicializa aqui com a imagem da placa repara aqui ó vou colocar aqui a mão ó movendo aqui a placa a gente já consegue ver vários componentes e verifica eu vou fazer agora o ajuste aqui por exemplo ele já tá focado mas se eu mexer aqui na lente ó eu desfoco então conforme a altura que eu colocar o meu microscópio eu vou fazer o meu microscópio eu vou fazer o ajuste de foco o melhor foco possível lembrando que essa aqui imagem no PC tá uma imagem superior a essa seria ligar o cabo HDMI direto no monitor e aqui a abertura abertura quanto menor a abertura menos luz passa então eu vou fechar aqui ó eu posso escurecer bem a imagem ou clarear bastante dependendo do ajuste aqui de abertura então eu vou ajustar a abertura pra melhor definição possível conforme a imagem da placa que eu queira ver ou do que eu quiser observar lembrando que ele vem com a lumináriazinha que eu posso instalar aqui também e reforçar essa luz então aqui olha no próprio software ele tá com um default de oitenta por cento de aproximação eu jogo a cem por cento posso aproximar mais posso mexer aqui sem mexer na placa porque ele vai pegar uma área maior posso aproximar mais ainda por exemplo cento cinquenta por cento mexer aqui e ver no detalhe o que eu quiser qualquer coisa que eu precisar ajustar aqui o foco ó porque eu aproximei muito ele sai um pouquinho a gente faz um ajuste fino do foco aqui até ficar na melhor posição ok o ideal esse aqui é um foco manual né a gente faz o ajuste direto na lente que é mais preciso uma vez uma vez ajustado não preciso mais mexer não sei que eu mude altura mas eu posso andar aqui com a placa também e ver aqui os detalhes dela aqui ó um cristal posso ver um detalhe de um determinado circuito integrado é um código ver como é que estão os pinos fazer uma uma solda SMD aqui de qualidade ou seja bem prático eu gostei dele pela facilidade de ele ficar fixo na bancada você instala ele permanentemente numa altura com suporte se você tiver um monitorzinho a HDMI uma tela de quatorze de quinze polegadas interessante ou até maior se puder botar no canto da bancada já ligado permanentemente nele e pronto você vai ter uma instalação fixa de microscópio pra trabalhar com SMD né? ou sim de tudo não tiver pode ser um notebook ou um PC ligado via USB como eu já comentei a qualidade não é ruim o HDMI um pouco superior e permite também também mais frames por segundo no caso de uma gravação já que ele grava vídeo também ok? as especificações são ótimas a lente me pareceu de ótima construção e qualidade um alumínio pesado a gente repara o alumínio vidro aqui da lente são pesados o módulo principal também bem acabado e no geral ele tem um ótimo desempenho então é um produto interessante pra nossa bancada no dia a dia ok? aqui ó eu posso também se eu alterar aqui a altura do conjunto quiser aproximar mais eu posso né só que eu tenho que compensar aqui no meu no meu foco mas não é interessante ficar muito perto porque afinal de contas a vantagem dele é você ter ele distanciado né tipo é um é um microscópio que não vai te atrapalhar na bancada vai deixar a bancada sempre livre a não ser o monitor que você vai botar num canto pra observar a imagem mas não precisa trazer o o o o microscópio até a bancada a bancada utilizar e depois guardar como é o caso daqueles outros portáteis que obviamente tem a sua qualidade claro são excelentes e tem a sua praticidade de serem pequenos podendo ser transportados com facilidade esse aqui já é um modelo fixo tá um modelo fixo que permite aqui o estudo dos circuitos aqui por exemplo ó eu tenho eu já tenho mesmo em tempo real eu já tenho algumas coisas que eu posso fazer aqui por exemplo aqui o flip eu posso fazer um flip horizontal da imagem ou um flip vertical isso em tempo real agora se eu quiser mexer em exposição e ganho por exemplo e ajuste de cor etc eu posso fazer um um snap aqui que é um é uma fotografia tirar uma foto e trabalhar essa foto aqui juntamente na tela tá tamanho de tela é bastante razoável né ele permite ainda esse jogo aqui nessa compensação pra você ver detalhes entre outros recursos muito interessantes ok pessoal então pessoal é um produto que vale a pena vou deixar o link aqui embaixo da Banggood pra quem tiver interesse em dar uma olhada lá no site me pareceu robusto e provavelmente é um produto durável pelo menos o acabamento dele é bastante satisfatório e a utilidade a gente já tá vendo aqui que realmente é bastante interessante é bastante interessante pra bancadas SMD normalmente pra trabalhar com SMD ou com produtos de microeletrônica ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse novo review do novo microscópio aqui de bancada se gostarem clique no like não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo um grande abraço um grande abraço